És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Canta comigo, vai! És adorado entre nós, tão desejado, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Yeshua O Messias O Messias O Messias O Messias O Messias